Música Sou o Pedro Ivo da Silva Wanderlei Estou dando aqui uma entrevista por livre e espontânea vontade Fatos que ocorreram durante um período da minha vida E esses fatos são públicos e notórios E está à disposição para quem quiser ouvir e escrever sobre ele E estará também no livro, né? Eu vi, eu estava lá Então eu vim dizendo que meu livro tem fatos da vida política de Barreiros Genuinamente da vida política de Barreiros E tem fato político da história de Pernambuco De Lívio Tenor de 1970 até as eleições de prefeito Onde Roque foi candidato e falo O engraçado é que quando eu estou escrevendo ele, o livro Tem muita riqueza de detalhes Como foi o processo eleitoral de cada eleição Sabe? Como foi ganho e como se perdeu também E eu acredito que esse relato que eu vou fazer no livro Ele vai ajudar talvez algumas futuras gerações Que tenham a cabeça efetivamente boa A ter uma definição melhor sobre a questão do voto Aí eu tenho o vício E a malandragem E a prática da política fácil São sacrifícios De ter o sacrifício do convencimento E o sistema Lhe colocar de uma forma Ou você segue o sistema Ou você vai ser condenado pelo sistema Eu fui durante muito tempo Condenado pelo sistema Porque eu sempre atropelei o sistema Falo da vida econômica de Barreiros Sobre alguns comerciantes Que ninguém é uma coisa interessante Que julga muito Que aponta o dedo para você O ser humano Aí ele condena Aí ele acha Acho que você é ladrão Ou trambiqueiro Ou bandido E no entanto Ele está lá com o comércio dele Com o CPF de outra pessoa Com a identidade de outra pessoa Com outras pessoas que são donas da loja dele Só que não sabe É o dono de fato de direito Eu acredito que um comércio de Barreiros Entre os quais Só a Casa Vitória de seu cisto Que continua sendo seu cisto Há muitos anos O resto não me arrisca Que dá palpite nenhum De quem são E assim Dentro dessa colocação No caso dos comerciantes Por exemplo Certo Haverá nomes? Ah lógico Vou dizer Sabe por quê? Não Vou dizer nome Vou dizer por que Vou dizer nome Porque na verdade Não é uma vingança Nem uma revanche Antes que alguém possa dizer isso É porque Vai se vir Esse livro Para que pessoas iguais a mim Com a idade de 15 anos 16, 17, 20, 22 E que estão sofrendo Diferente do que eu sofri Não sofra também Não passa por discriminação Eu fui um cara extremamente discriminado Agora eu não Eu não cedi Para a discriminação Eu tenho uma coisa interessante Que me perdoem meus amigos Mas 99% dos meus colegas estudantes Que estudaram comigo São professores E para variar Eram os mais burros da classe Os que tiravam nota menores Que tiravam nota menores Que tinha pouca condição de assimilação Era o cara que passava Porque o professor tinha pena Eu de qualquer forma Eu tive O prazer De conhecer Um vereador Como Pedro Bezerra da Silva Um Antônio Paulo de Moura Um Zé Fastudo Um Pedro Paulo ainda Do primeiro mandato Que lhe dava a você Prazer De você dizer assim Essa é a boa política Os caras Esse pessoal Que eu relatei aqui Pedro Bezerra Antônio Paulo Ele se elegia vereador Mas não elegia comprando voto não Ele elegia porque o povo votava nele De fato e de direito Votava porque queria votar nele Você sentia que havia Uma representatividade de fato E ele atuava como vereador Eu em 92 Eu tenho um amigo meu Que na época era Que se elegeria vereador Marinho Cabeça Meu irmão, meu amigo Que era o cara que tinha dinheiro Tinha banca de bicho Tinha frigorífico Bar do clube Emprestar dinheiro Enfim Vereador E ele tem uma coisa peculiar Entre outras coisas Um bom pai Um bom irmão Um bom amigo Não é geral união Mas é tudo isso Em agosto Em julho De 1995 Ele conversando comigo Disse Daquela forma boa Dizia Você é Pedro Você fala muito bonito Você é um cara bonito Mas você não tem um esquema Eu digo Que esquema Marinho O dinheiro Tem que ter o dinheiro E ter o esquema Sem o dinheiro O esquema Sem o celular não Você não vai ganhar nunca E você só tem duas maneiras Para ganhar Ou ter o dinheiro Para comprar o voto Ou fazer o voto Em 82 Eu me lembro Eu me lembro Geraldeana Candidado a prefeito Eles vinham Apesar de ser brigado Com o dono cartório Eu conheci Algumas figuras Que Por coincidência Até o ex-prefeito Silvio Teles Que faleceu Que ia na casa dele Formulário Discrição Eleitoral Para fazer título Aquele formulário De fazer o título Aí eu cheguei E vi lá Uma coisa grossinha Com 200 páginas Então na casa Do candidato a prefeito E do prefeito O cara fazia título Lá Fazia a inscrição Lá Você Aí Fazia aquele formulário Mandava para o cartório Eleitoral E depois A pessoa ia buscar O título lá Ou não E isso ficou na minha cabeça Eu fiquei indignado Com esse tipo de negócio E quando o Marinho Me falou em 95 A respeito dos esquemas Eu comecei a dizer Como é que eu vou ganhar Uma eleição Que se O cartório eleitoral Manda Para a casa Dos políticos Potentado Ou que tem poder O formulário Para fazer Eleitor na casa dele Aí é uma luta desigual Então só o Pedro Bezerra da Silva Que vencia esse tipo de luta Mais um Zé Faustudo Porque o Pedro Bezerra Tinha voto Ainda levava Antônio Paulo E Zé Faustudo E como também Ailton também teve uma época Que teve 900 votos Que foi um assombro Mas não se comparava Em relação a ele Apesar de ser uma pessoa ótima Mas não se comparava Que era a felicidade Do povo de Barreiros Era a atração Da Câmara Era você ir ver Ouvir O discurso de Pedro Bezerra E a luta dele Em defesa Verdadeiramente Do interesse do povo E um certo dia Eu conversando Com Bolinha Bolinha Um inteligente E tal Ele Ele tinha Dois amigos Que trabalhavam No cartório eleitoral Eu Tinha empregado ele Tinha conseguido Um emprego Para ele De vigilante Lá No IPCEP A minha ex-esposa Era Diretora do IPCEP E eu consegui Para ele Um emprego De vigilante lá Então ele Além de ser vigilante Ele fazia Serestra Enfim Essas coisas E nós tínhamos Uma relação de avisada E ele também Sempre foi um cara Envolvido em política E ele Eu perguntei a ele Rapaz Tu conhece A Oséas E conhece Outra figura Não me lembro o nome Agora Da pessoa Mas uma pessoa Mas eu Não era Morar na barragem O menino Aí o cara Chegou para mim Em 95 Bolinha Trouxe Oséas E o outro camarada Trabalha no cartório Mas que não era Funcionário da justiça Era um funcionário Da prefeitura Cedido à justiça eleitoral Aí Para eu pegar 200 formulários E esses 200 formulários Na época Custou Supomos 5 mil reais Já era real 5 mil reais E eu teria que entregar Esses formulários lá A ele Bom Quando aquele formulário Chegou na minha mão Eu perguntei A Bolinha Como é que a gente vai fazer A gente vai atrás De eleitor Para fazer ele eleitor Ou O que a gente vai fazer Com isso Aí veio a ideia A gente pegou O catálogo Telefônico De Recife Do telefônico De Recife De São Paulo No Rio de Janeiro De Barreiros E fizemos nomes Fizemos 200 nomes 200 nomes de pessoas Com 200 pais 200 mães 200 datas de nascimento Enfim Com endereço Tudo e aquilo De preferência Engenho Analfabeto Analfabeto Ou 16 18 Entregamos o formulário Deu dinheiro Aí Os formulários foram E de repente Um funcionário de lá Olha lá Outro funcionário de lá Ele não sabia Que as pessoas Eram fictícias Ele não sabia Que essas pessoas Eram fictícias Ele pensava Que era a pessoa Que existia Aí eu peguei 200 Achei bom Aí comprei mais 200 Veja bem Aí comprei mais 200 Aí o procedimento O mesmo Catálogo Telefone Nome de pai Mãe Dato de nascimento E tal E tal Aí achei bom 200 Comprei mais 200 Aí fiz 600 Aí achei bom 600 E me dá mais 400 Ou seja Aí fiz mil eleitores Mil eleitores Eu fiz Antes da eleição Antes da eleição De 1996 Eu fiz Eu Bolinha E com a ajuda De mais dois Adolescentes Não lembro o nome dele agora Nós fizemos A proeza De mil eleitores Que não existe Não é defunto Não foi defunto Porra Tu já imaginou Você pegar Mil títulos De eleitor de defunto Você tem Não Primeiro você tem que ser amigo Muito da 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 família Do morto Não Da família do morto O cara vai chegar Boa tarde Ô rapaz Falando que era muito Meu amigo Se eu podia me dar O título de eleitor dele De lembrança Porra É muita babaca Você podia me dar O título de eleitor dele De lembrança pra mim Existe isso Não Aí nós fizemos Mil eleitores E nós Nós se divertíamos Enquanto O cara dizia Assim Fulantão vai dar Um discurso Aí pra arrumar voto Aí o cara Aí bolinha dizia Como é que pode Que o voto Ainda tá tudo aqui Quando nós Completamos Mil títulos Aí foi a grande festa Nós fomos pra Peixada da Júlia No bar de Nelson Lá bebemos Uns dois litros De honor Comendo tudo Que tinha pra comer E eu vinha dirigindo No meu cadete Bolinha do meu lado direito E atrás de mim Osé 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 tinha um revólver É Trinta e oito Aquele cano curto E ele tinha mania De brincar com as pessoas Vou dar um título Vou dar um título Quando nós Vamos Fomos deixar Osé Lá em cima No balo vermelho Bolinha teve que se curvar Porque o carro Era de duas portas O cadete De duas portas Para osé Saí Quando osé saí Tirou o revólver O revólver Disparou Pá Aí bolinha Ui Eu tô ferido Ai Fui baleado Aí eu disse assim Bolinha Tem calma Que a bala Tá aqui na minha perna Tá aqui a marca Aqui Aqui a marca Aqui a marca A marca da bala Tá aqui Na minha perna Foi um acidente A marca Foi um acidente A marca da bala Na minha perna E essa bala Tá aqui comigo Guardada até hoje Pra ser testemunha Do que eu estou dizendo A bala Escute só Aí O que é que eu fiz Eu disse Osé Desça Vá-se embora Que você é uma pessoa Que não pode se comprometer Com isso E desceu Eu e bolinha Pro hospital O hospital Não tinha Não tava funcionando O raio X Liguei pro Maruzinho Taxista E ele não me atendeu Ele não quis me levar Pra Palmares Fui Com o meu carro Dirigindo No Cadete Até a casa de Kennedy E lá Contei a Kennedy Mais Vela Que é o tio dele E Kennedy foi dirigindo O Cadete Vela foi atrás Mais bolinha E nós partimos Pra Palmares Quando eu cheguei Em Palmares No hospital regional Não lembro Sei lá Como no hospital Rapaz Chegou umas 5 viaturas Da polícia Com 5 minutos Primeiro Quando eu cheguei lá Cheguei com a perna Durmente Quando eu desci Desse já na cadeira E roda Que na verdade O problema Não foi a bala É o susto Que a ficha caiu Eu chego lá Eu disse Foi um acidente Eu tava no meu escritório O revolve caiu Disparou Bateu A bala Tá aqui Aí o médico Que me atendeu Quando tirou a radiografia Disse Olha A bala passou A dois dedos Da veia femoral Se pega na sua veia femoral Você não tava nem conversando aqui Aí vem as eleições Eu vou adiantar O fato Porque vem as eleições As eleições de 96 O candidato era João Baleia Fui pra eleição De vereador Com a condição financeira Relativamente Mais ou menos Porque alguns amigos meus É engraçado Eu recebi uma ajuda De Eduardo Campo Atual governador Jorge Montenegro Que foi vice-prefeito De Palmares Que era ligado a Eduardo Eu fui buscar esse dinheiro Lá na casa De Jorge Montenegro Faltando cinco dias Para as eleições Porque todos os candidatos A prefeito Na época Candidato a prefeito Com apoio do governo João Baleia Em Barreiros Quirino Em São José Valéria Valéria não É o Seu Antônio Em São José Com o Quirino Em São José Quirino Em São José Alberto Machado Raimundinho Silvia Gil Formoso Enfim Todas as cidades Receberam dinheiro Do precatório Aquele Escândalo dos precatórios Sabe O dinheirinho Foi rateado Para mais de 180 candidatos Mais de 170 Candidatos Só tinha 15 Cidades Praticamente Que não tinha Não tinha Não tinha Candidato a prefeito Que recebesse dinheiro Dos precatórios E Barreiros Foi contemplado Eu fui para Casa de João Baleia Estava lá O pessoal Arrou uma maleta preta Para dividir o dinheiro Para todo mundo Até entrar no lote Nesse dia E o cabo Chegou algum dia lá E teve que botar Tudo para lá Mas enfim Mas vamos para a eleição Então eu tinha uma eleição Já tinha uma certa quantia Agora O que me chocava Era que A condição Que eu tinha Para me eleger Era aquele instrumento Para se eleger Agora Eu dizia Algumas pessoas Ligadas a mim Eu dizia Olha Eu vou usar As armas Que eles estão usando Mas a minha prática Lá na câmara É outra Entende? Resultado Então Prático Eu Aluguei Aluguei A pousada De Ageu A pousada De Ageu E trouxe 50 pessoas De Recife Para cá Essas 50 pessoas Foram treinadas Para votar Cada um Cada um 20 vezes Se cada um Votasse 20 vezes Eu teria mil votos Sem precisar Votos de ninguém Mas não é fácil Você votar 20 vezes Porque implicaria Em que? Numa carteira De identidade Que foi feita Uma carteira De identidade Para essas pessoas Sabe Que teve Aí Eu vou Eu vou Ter que excluir Alguma pessoa Porque a pessoa Confiou em mim E ela fez A carteira de identidade E foi para lá Para a pousada De Ageu E passou até Altas horas da noite Para receber o dinheiro Para plastificar A carteira de identidade Aí você imagina O almoço O jantar Eu quero dizer também Que a Ageu Não sabia disso Nós alugamos A pousada O motel Mas ele não sabia disso Para que fim era Porque era o pessoal Que ia trabalhar na eleição Porque também Não despertava Nenhum desconfiança Resultado Antes da eleição Como Como Franci Haque Era Na primeira Momento Era o candidato A vice De João Baleia E o Palácio Rejeitou a candidatura De Franci Haque A vice Aí João Baleia Desistiu Aquele negócio Desistiu Desiste Entra Vota Vem Vem Aí voltou Com um toninho Na vice E Não havia interesse Na época Nem de João Baleia Nem de João Baleia Nem toninho Que eu me elegesse Vereador Até porque eu não falava Com o Álvaro Naquela Hoje me dou maravilhosamente Bem com o Álvaro Mas eu não me dava Bem com o Álvaro Naquela época E também não havia interesse Eu era o cara Eu era o velha negra Naquele grupo Então o que eles pudessem Fazer pra me excluir Da minha eleição Eles faziam Até porque tinha Betinho que é um candidato Ailton Tinha seis vereadores Tinha seis vereadores Na coligação que eu estava No PSB Candidato a vereador Pelo PSB Resultado Fui candidato a vereador E tive setecentos e quarenta e nove votos Aí o incrível Desses setecentos e quarenta e nove votos Dos mil títulos que eu tinha Eu acredito não ter um número exato Mas votaram Dos duzentos e quarenta votos Aí eu fiz um cálculo Um cálculo Veja só Eu fiz um cálculo Menos duzentos e cinquenta votos De setecentos e quarenta e nove Eu teria Quatrocentos e noventa e nove votos Então entraria Vital Da farmácia Que teve quinhentos e onze Se não fossem os duzentos e cinquenta votos Mas também fiou Outra reflexão O dinheiro que eu gastei O dinheiro que eu gastei Pra fazer esses títulos Eu acho que dava Mais de quinhentos votos Não Tras e cinquenta pessoas Passar dois dias aqui Treinando Almoço Janta E outra coisa Pra cada um cem reais Cem reais Os ônibus Primeiro você tem que ter dinheiro Depois você tem que ter inteligência Inteligência Pra fazer isso Agora Você não pode fazer isso só Então Eu quando tava No final da campanha Tava prestando dinheiro Eu fui obrigado a chamar João Baleia Pra ir lá no escritório João Baleia se assustou Quando ele viu Aqueles títulos Todinho lá Em cima do birô João aqui tem mil títulos Que foi uma forma Que eu tive que fazer Pra que ele me ajudasse Na minha campanha Pra que eu pudesse me eleger Foi aí Quando ele não tava Com ninguém E ele queria se eleger Ele disse Oxê Mil títulos Mil votos pra mim Pode ser casado Aí João de fato Me deu uma ajuda Depois eu levei Toninho lá Que viu também Os títulos Entendeu? Ele viu também os títulos E me ajudou Na campanha Me ajudou financeiramente Pra fazer Pra fazer o trabalho Pra que ele Essa época Toninho era o máximo Toninho era o vício João Baleia Bom Aí eu fui eleito Só que quando eu fui eleito Aí a coisa mudou Mudou Aí eu disse Ponto Eu tô eleito Eu agora vou ser Um vereador De verdade Sabe o que eu fiz? Eu preguei o programa De governo de João Baleia João Baleia é semianalfabeto Você acha que ele teria Capacidade de fazer Um programa de governo? Falar sobre educação Saúde Aí eu peguei O programa de governo dele Então o programa de governo dele Tinha 800 itens Aí eu simplesmente Simplesmente Todas as Olha O vereador Que mais apresentou O requerimento Na Câmara Municipal Do Barreiro Durante a existência Da Câmara Municipal Dos Barreiros Foi Pedro Ivo Da Silva Manderlei Que mais requerimento Apresentou E todos os requerimentos Que eu apresentei Estavam dentro Do plano de governo De João Baleia Entendeu? O vereador Não precisa ser muito intelectual Muito inteligente Muito politizado Não Ele pega o plano de governo Do prefeito E vai lá cobrar O que está no plano de governo Se ele fizer O que está no plano de governo dele Ele vai ser o maior prefeito Do Brasil E os vereadores Vai ser os melhores vereadores Do mundo Agora Pau é o vereador Entender o que é aquilo ali Também Que está lá Porque você não consegue Encontrar na Câmara Um vereador Que diga assim Esse aqui está eleito Porque o povo Foi e botou ele aqui dentro Não Nem eu também Se estivesse lá Eu teria sido eleito Porque o povo Teria me botado lá Eu também teria Eu cheguei a gastar dinheiro Na minha campanha Depois de levar aquele golpe Que eu vou relatar Esse golpe Lá na frente Em outro fato Então Para não sair do foco Da questão Do voto Do eleitor Daquela coisa De que Pedro Ivo Tinha eleitor fantasma Não tinha eleitor fantasma Não Eu tenho eleitor Eu tenho eleitor Criado Foi um título criado Agora Teve os fatos Eu exerci O mandato de vereador Na sua plenitude Sabe Eu peguei O plano de governo De João Baleia Cobrei dele O plano de governo dele E Por exemplo Defender O teto salarial Dos professores Na câmara Os professores Ser impedido De ir para a câmara Me escutar Defender O transporte O transporte público O transporte O ônibus Que levava os estudantes Para Palmares Que é um ônibus velho Eu defendia lá Quando o João Baleia Foi comprar dois ônibus Para ele E alugou a prefeitura Aí O que é que acontece Quando um estudante De Palmares Me via Ele atravessava a rua Agora a luta Foi minha O estádio Luiz Brito Bezerra de Mello Que eu bati muito Isso na Rádio Liberdade Foi inaugurado Botaram barreiro No campeonato Pedro Paulo Até secretário Que eu falava Coitado Aquela secretaria Da conveniência Eu falava Na rádio Sobre coisas Inclusive Eu dizia Contra que eu recebia Contra que o vereador Recebia Mas porque eu segui A risca Eu peguei a lei orgânica Do município Botei debaixo do braço O regimento interno Da câmara Peguei a constituição Estadual A constituição federal E disse aqui É o meu É o meu mandato Foi em cima disso Que eu trabalhei Agora Nós éramos 11 vereador Vereadores Ficaram 11 de mal de mim Juiz Com raiva de mim Com uma cara feia Ao meu lado Delegado De mal Promotor Também O padre O padre Teve um dia Que Engraçado Que ele chamou Além dele me excomungar Ele chamou Paulo Guimarães Para dar um discurso Aquele bandido Papa Osta Paulo Guimarães Lá de Tamandaré Ele chamou lá E chegou Foi aquela frangaiagem dele Em plena igreja Teve um dia Que as minhas filhas Estavam na missa O cara me excomungou Poxa Se eu ter feito nada Mas eu não tenho problema não Que a página dele Está vindo aí A página Sobre Esse padre Eu vou relatar Olha A melhor coisa Que aconteceu Falar sobre padre Foi o Papa Francisco Eu me lembro De Dom Helder Campos Essa é a verdadeira Igreja católica Que é a igreja De Dom Helder Que os padres Estão a serviço De Deus Sem discriminar Ninguém Sem subjulgar Ninguém E servir A igreja católica Fazer o papel dela Fazer o papel político Sim Mas lá na igreja Quando vem a segunda eleição Ora João Balê sabia Sabia que eu tinha Esse título Então eu não sabia Que eu tinha Esse título Tinha o problema Do caso Fábio Ralf O filho de Dairto Que eu denunciei Na Rádio Liberdade E denunciei Na Câmara Aí Aí envolveu O promotor Na época Muita gente Que ganhou dinheiro Com isso É Sabe Umas padres Rádio litoral Tanta gente Foi uma loucura Que eu Terminei o que parecia Que tinha dado uma pisa No vídeo Daí Então era eu Entendeu? É O Mino Porque O Daí Me contou tudo isso Você foi Tava no Eu trouxe Tava no programa Eu trouxe Fernando Fel Que é atual Deputado Federal Que era deputado Federal Na época Para o debate Paulo Rubens Santiago Que era da Comissão Direitos Humanos Da Câmara do Deputado Para discutir Esse assunto Porque Foi uma coisa Que eu vi Porque Tonho disse a mim Que ia mandar fazer aquilo Só não disse a mim Que ia fazer Quando eu contou Com o Fábio Mas ele disse a mim Que ia fazer aquilo Que ninguém Que ia ser com ele Porque O empregado Não tinha esse negócio Não Saia como ladrão Eu tinha um Um débito Com o Hinaldo Ferreira dos Santos Porque Eu cometi Algumas injustiças Durante campanha Que falei coisas Que não deveria falar De Hinaldo Porque Dentro da minha Formação política Da igualdade Da verdade Pensar Politicamente Eu podia agir De uma forma Para alcançar Meu objetivo Mas para botar em prática A minha política Eu botava a minha política Quando eu conheci Hinaldo Hinaldo Era o cara Que ele fazia A política dele Não tinha nada a ver Com a política Que eu pensava Mas para ele Era importante Ele tinha prazer De ajudar o pobre Ele tinha prazer De botar a mão no bolso E tirar e dar o dinheiro Então aquilo Era uma coisa diferente Eu fui candidato a vereador Com o Hinaldo E tive 559 votos 559 votos Quando eu tive Esse 559 votos Eu como maior opositor Ao governo De João Baleia Eu tive contra mim A fiscalização Ferrenha De João Baleia Que sabia Que eu tinha assistido De Toninho Que sabia Que eu tinha assistido E do próprio Paulinha Que queria ser Tesoureiro da Câmara E foi Se embora Para o lado de João Baleia E foi lá Boatou essas coisas Abriu a boca Aí Você ter habilidade Para colocar Esse pessoal Para votar de novo Um fazendeiro Aqui Da Da perto Da nossa Da nossa cidade Que também Está dentro Daquele contexto Da confiabilidade Em função Do que ele Ele me deu E também não sabia Me cedeu A fazenda dele E eu botei O pessoal Que vieram votar Com esses títulos Lá na fazenda dele E depois Coloquei na pousada De Vine E por coincidência Estava a polícia Lá também Aí foi bom Porque estava tudo Petrinho Ninguém sabia Que era quem Lá Ninguém sabia Que era quem O pior O pior de tudo isso Era recadastrar O eleitor Que não votou Porque quando você Não vota três vezes O seu título Seu título Era cancelado Automaticamente E eu consegui Recadastrar Todos os eleitores Que não votaram Ou seja Os títulos que eu tinha Eu consegui Recadastrá-los E deixar tudo Com validade Aí Resultado Dinheiro também Lógico Dinheiro 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 Mas o sentimento Essa pessoa Não sabia Que Que esses títulos Era fruto Da minha imaginação Sabe Eu achava Que era afiliado A um partido político E eu disse Olha Um bocado de eleitores Do partido Que não votou Como dá pra te fazer Aí foi um pacote Ele apagou O pessoal apagou E a taxazinha Foi feito isso No ano de 2000 Eu tive 559 votos Me elegi vereador Na sobra E a gente teve Aquele fato triste Que foi a morte De Hinaldo O suicídio de Hinaldo Isso me deu Uma revolta tremenda Foi quando Foi quando despertou em mim Roque Uma nocheira Uma vergonha Do povo Eu passei a ter Nojo do povo Vergonha do povo Ora Eu tive com o Hinaldo Durante dois anos Rapaz Quando ele dava dinheiro Para as pessoas Comprar pão Ele se sentia tão bem Quando ele dava dinheiro Para o cara Comprar feijão Farinha Ele se sentia tão bem Aquilo para ele Era a alegria dele Eu usei Na eleição de 2000 Por exemplo 200 títulos De 1000 Só conseguiu votar 200 títulos Dos mil Que eu tinha Dos mil Dos mil Na primeira eleição Votar 250 Na segunda Só votou 200 Porque não é fácil Votar Não, não é fácil Porque o problema Não é você que está votando São pessoas Aí vem o nervosismo Aí prenderam Um ônibus Com 70 eleitores De uma pessoa Que eu adoro Que eu também vou guardar Aqui o nome dele Por enquanto Não, eu acredito Que, por exemplo Eu não tinha Eu sozinho Eu vi na casa De Ciro Teles Volumes e mais volumes De formulário Para fazer título Eu vi na mão De livro tenório De outras pessoas Volumes e volumes De formulário Para fazer título Só que não tinha Era eu Outros candidatos vereadores Tinha Só que Eu me empolguei Tive Diante da facilidade E da vontade Também de me eleger Eu fiz mil Não sei se o cara Também fez mil Sabe Agora eu só sei Que Tinha os vereadores Que falavam Os que gritavam Mas os que se elegeram Outros E outra coisa A eleição Quando era Era no voto Escrito Você dormia eleito Mas se acordava Perdido Eu tenho que falar em fatos Que tem a Ligações Porque só em si Parece uma história montada Aí eu estou colocando Com riqueza de detalhe Como eu falei Porque tem mais detalhe ainda Que eu estou deixando Para o livro Então é o seguinte Olha Eu só usei Na eleição de 2000 E na eleição de 2004 Porque aí Na eleição de 2004 Eu fui apoiar Doutor Clepo E aí Doutor Clepo também já sabia Doutor Clepo também sabia Já não ficou Um conhecimento De três pessoas Quatro pessoas Cinco pessoas Já tinha mais de cem pessoas Em barreiras Que sabia disso Porque não tinha como Guardar segredo O cara que fez A classificação Das identidades Na primeira Sabia Ele é mulher Aí outras pessoas Enfim Quando ficou Estou segredo Então o que tinha que ter Era habilidade Para a pessoa perceber Que não existia mais Então em 2004 Foi interessante Porque em 2004 Havia um exército De gente Me vigiando E aí eu Ficava com o carro Para sempre Para baixo da rua Enquanto eles estavam Tudo atrás de mim Enquanto eles estavam Atrás de mim As pessoas estavam Indo para os lugares Sabe Para cada um Para os lugares Que ao ponto De quando eu cheguei Para me reunir Com as pessoas Que estavam envolvidas Nessa operação Que era uma eleição Que tinha Toninho candidato E Doutor Clepo E Toninho Estava com o óleo Triplicado de mim E Doutor Clepo Como candidato Eu nessas alturas Já estava do lado De João Baleia Porque estava revoltado Com o povo Tem esse detalhe Foi uma forma De vingança Porque as pessoas Me usavam É brincadeira Eu tenho história Dos evangélicos Que é muito interessante Também Porque há uma vez Eu fui para um evento Evangelho Que eu fiz O cara Quando chegou para mim Despedir Você fala 30 segundos Eu era discriminado Dentro da minha própria Negócio Na rádio Olha Você vê O que você vai falar Assim Eu tenho uma sorte Para discriminação Eu penso Num cara Que teve sorte Agora Nunca me abateu Eu nunca fui um cara De me render Para isso Eu falo no livro Que o que me incentivou Primeiro Vem a indignação Que no dia da latinha O cara foi vestido De crente Para latinha A fantasia dele Era ser crente Achei aquilo ali Uma coisa ridícula E é por conta Foi por conta disso Que surgiu em mim A vontade De botar uma rádio E botar uma programação gospel Porque a outra rádio Odiava Qualquer questão Que falasse Em relação ao gospel Essa outra página Que vai ter do livro Muito bem Detalhada Aí Quando eu fui Eu fui chamado De bastardo Pela igreja católica Sabe Quando eu passava A ribeata Fazia Olha o aluno Que se benzia Parecia que ia comer Aquele Aquele Como é que se chama Não tenso Não tenso Que anda E depois Passaram A encontrar comigo Que fazia Olha o senhor Você está sendo usado Por Deus Porque aquelas músicas Tão bonitas Aquelas músicas Que você bota De seis horas da noite Eu vou contar Algumas músicas De cantores Que é linda Eu tenho uma página Que ela fala Sobre Essa coisa Da religiosidade Que é fantástico Dos dois lados Do católico Sabe Do crente Tem uma criatura Que ela ia para Meu programa de rádio Sabe Ela tem um problema Que ela não arruma um macho Não tem jeito Para arrumar um macho Ela ia para a rádio Ela Eu acho que ela Era apoteose Lá Falava de Deus Tal Eu dizia assim Meu Deus Será que essa mulher Não entende Que eu estou dando A oportunidade a ela De ela poder falar Para milhares de pessoas Neste momento Que é uma coisa De Deus Mas não para me agradar Mas que para servir A palavra de Deus E ela reconhecer Que só eu faço isso Em nome de Deus E a pessoa me discriminar Até hoje Aliás Cada um Aplava um candidato O Josué foi apoiar Geraldo Leão Não porque só O Geraldo Leão É o da minha esposa Mas concluindo Em 2004 Foi a última vez Que eu usei Desse procedimento Em relação a título Eu tive Em 2004 Eu tive 519 votos Nessa eleição Eu consegui Colocar Com toda a vigilância 280 pessoas Para votar Foi a que eu mais botei Foi quando eu fui Mais fiscalizado Mas também foi Quando eu mais botei Aí foi quando eu fui Teoricamente Danunciado É A vida é aquela Palhaçada toda Para me ter Foi um esquema Que eu vou contar Bem relatado Quem ganhou dinheiro Delegado que ganhou dinheiro Policial Aliás Eu quero até dizer Que teve uns amigos Meus da polícia Foi que me ajudaram A sair daqui Sabia do esquema Da máfia todinha Que montaram Para me pegar A vontade era essa E eu tinha O que eu sei O que eu Sei dos poderes Eu acho que Vai preso É um bocado de gente Sabe De Comedor de bola De dinheiro Que tem casa boa Para morar Os filhos formados Sabe Olha de cima para baixo Que foi Criado com dinheiro 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 ruim Dinheiro Dinheiro podre Dinheiro ilícito Sabe Como é que é Então Eu tinha Nesse mandato De 2000 a 2004 Sido Olha Eu fui o melhor vereador Em 96 A 2000 Mas também fui o pior De 2000 a 2004 Por quê? Eu estava revoltado Somente nisso Porque como é que Se eu tivesse sido vereador Em qualquer cidade Desenvolvida Do Brasil Eu tinha tido Tinha 3 mil votos Porque o que eu falava Na câmara Não era uma coisa Que eu estava falando De boca para fora Eu falava que eu sentia Que as pessoas sentiam Eu defendia aquilo Eu acreditava naquilo E era perseguição Olha Quantas vezes Eu fui comprar um transmissor Um transmissor Levaram Uns 4 transmissores meus A Polícia Federal Um dia de domingo Chegou 6 horas da manhã Ali Na entrada De Passagem Velha Ficou lá esperando O meu programa Entrar no ar Para me perder Só que eu tinha Colocado a rádio A rádio é itinerante Eu botei no lugar Fiquei deitado na rede E eu falando na rádio Cheparou 3 caras Da Polícia Federal Na minha porta Eu sou Pedro Ivo Digo que sou eu Pois não Se eu estou perdendo Por que? Não, se eu estou falando Na rádio Eu, se você está falando Comigo ou se eu estou falando Na rádio Não, mas eu estou Descutando aqui agora Ah rapaz Foi alguma palestra Que eu fiz O vereador tem A inviabilidade Da palavra Então O que é que havia Por Pedro Ivo Dizer certas coisas Que Muita gente Gostaria de ser E que Poucos não gostariam De ouvir Mas esse pouco Era o poder Aí houve Uma cadeia Assim Trelaçada Para destruir O Pedro Ivo O sistema Eu me lembrei O sistema A máfia Ali Aquilo ali É uma coisa verdadeira O sistema Enraizado Vamos ter esse cara Daí Aí vem Vem Aí vem Uma série De entidades Sociais Que se juntaram Enfim Rapaz Que podridão Entendeu Como é que é Passaram E eu Não me elegi Vereador Mas em compensação Foi quando Eu encontrei Honestamente Uma Verdade Diferente Logo após A eleição Eu chamei Um amigo meu Um amigo meu Amicíssimo meu E nós tocamos fogo Presta atenção Eu botei Se eu não me engano Oitocentos e cinquenta Oitocentos títulos Desse Numa bacia Grande De alumínio Botei Botei álcool E toquei fogo Em tudinho Como tinha mil Mas não era mil exato Era mais de mil Era mil e dez Mil e onze Mil e quinze Não eu não Era mil e uma coesia E eu perguntava Rapaz Cadê os outros títulos Por que as pessoas Que votavam Aí eu dizia Bicho Deixa eu ficar com esse título aqui Devar a identidade Para comprar lá em Recife Eu dizia Rapaz Isso não serve lá não Deixa isso aqui Aí tomava Aí eu pensava Que os caras Não sei Para arrecadar tudo novamente Era pau E aquilo havia um cadastro Bolinha Foi muito bem feito Letra A Letra B Letra C Letra D Letra E O alfabeto todinho E depois tinha por secção Sabe Letra A na seção Aí tá Tinha uma seção Que tinha cento e vinte e oito votos Eu disse Rapaz Quando eu abri essa seção Eu tivesse cento e vinte e oito votos O maior dos votos que tem O cara vai dizer Esse cara é um fenômeno E essa seção Por que que pareça Eu tive uma votação Que não foi brincadeira Foi Chamou a atenção E por sinal Foram votar Tudo Tudo na mesma hora Era um atrás do outro E eu vou votar Eu tava do lado do povo Aí o sistema foi Botou o povo contra mim Através de quem? Pegou o padre Pegou o pastor Pegou o promotor Pegou o delegado Pegou Vou tomar Comprar o carro Vai tomar Daqui uma semana Toma Quer dizer Tudo isso Envolveram advogados Pessoas que Pessoas que foram meus amigos Foram vendidos Para dar informação Mas você também se envolvou no sistema Eu me envolvi no sistema Para descobrir como é que era Olha Aí veja só Quando foi Em dois mil e oito Foi quando eu disse A um grupo de amigos meus Ou eu tenho o voto Ou eu não tenho Em dois mil e oito Então foi quando foi queimado Os títulos Em dois mil e oito Foram queimados os títulos Aí eu Tava em casa Mas encucado Com esses duzentos Então eu percebi Que o duzento Tava extraviado Eu fui candidato E aí Quando faltava três dias Aí um irmão que eu tenho Um irmão Não de sangue Mas um irmão Que vale Por Duzentos irmãos Que eu pudesse ter tido na vida Disse a mim Pedro Vamos botar Cento e cinquenta eleitores Para votar Aí eu disse O que? Rapaz Ele disse Não eu tenho Cento e cinquenta eleitores Me chamou Para fazer isso Porque era a coisa Mais fácil do mundo Porque primeiro Eu estava Eu era um danorex Parece mas não é Eu era governo Mas não era Aí outra coisa Os poderes E o sistema Era eu Já Aí mudou de sistema Quem comandava o sistema Era eu Quer dizer Apesar da vontade Assim Da contradição De pessoa não aceitar Não admitir Mas se calava Se arrochava Porque eu era o cara Que fazia as coisas Sabe Eu era o cara Que quebrava a barreira O concurso público Foi uma coisa minha Porque eu queria impedir Que acabasse essa safadeira Na prefeitura Que eu queria realmente Colocar pessoas Ligadas a mim Que passassem do concurso Depois chegou a hora Que na parte de cada coisa Eu ia fazer valendo E valeu mesmo Que quem passou no concurso Pode ter orgulho Que passou passando Então eu era Um cara inconveniente Quando o doutor Cleto Ia dizer Não porque o salário Esse mês Atrasa nada Vai ter que pagar Então muita coisa tem Eu falo sobre isso Eu falo sobre a saída Do doutor Cleto Quando ele pretendia sair De uma questão De 2 milhões e 800 mil reais Que iam comer E eu fui lá E abri a boca Se não funciona O doutor Cleto Hoje é um homem limpo Graças a Deus Graças a Deus Graças ao papaizinho aqui Porque eu ia receber a culpa Agora eu vou chegar Pois não Diga Não porque não pagou o salário Mas vai receber Ele pagou o salário do povo Pagou o salário Teve concurso E te digo O concurso sério Porque senão Estava a minha família lá Todinha Estava lelenta Quer dizer Meus ex-parentes Estava tudo lá Por que não Eu vou estar o teu Estava tudo lá Então Foi um concurso mais sério Que eu vi na minha vida Se entrou alguém Eu suspeito da mulher De um professor Somente Um só Uma pessoa só Se entrou No esquema O resto só entrou Porque foi um concurso De verdade Não na raça Quem passou naquele concurso Passou na raça Estou contando aqui Porque senão Tinha gente minha lá E não era pouca não Eu tinha botado umas 100 Pessoas ligadas a mim Porque eu sempre fui Proteger e ajudar Os meus amigos As pessoas que eu gosto E não me arrependo De dizer isso não Tá Da estabilidade Bom Doutor Crato não botou Nenhum amante dele Não passou Será que ele podia botar A mulher que tem um filho dele Passaria Não pagava nem pensão De mentir Estou logo Dizendo isso aqui Porque isso também Vai estar num livro Mas enfim Vou terminar a história Do título Resultado Quando me ofereceram Botar os 150 títulos Eu disse Não, quer não Ou eu tenho voto Ou não tenho E outra coisa Eu vou ser O vereador de novo Eu gostei Eu vou ser O vereador novamente Quando foi anunciado Que a gente não tinha feito Mais um vereador Eu fiquei assim Triste com as pessoas Que estavam chorando Mas comigo mesmo Satisfério Porque foi a maior votação Que eu tive na minha vida Sem necessidade Dos mil votos 913 votos Sermos fantasma E tem um detalhe E olha que nesse meio Apesar dos 913 votos Eu tive muita gente Muita gente Que me traiu E me sacaneou Sem falar Em candidato a prefeito Que comprou Candidato a vereador Do meu partido Para anunciar Como aconteceu agora Com o Roque Contra o meu partido Para que eu não pudesse me eleger E também comprou Cabos eleitorais meus Pessoas que iam votar em mim Família inteira Pacote assim Como você vai Com um pacote Uma cesta básica Eu quero esse Que é intelectual Esse que é imbecil Esse que é viado Esse aqui que é puta Esse aqui que é chagosei Esse aqui que é católico Esse aqui que é protestante E assim vai E juntou tudo Na cesta básica Vou pagar tanto Aí pagou Levou e tudo e votou Embora que não diz Não sabe como é Mas diz rapaz Realmente Porque você sabe Que nós temos que fazer É por isso que eu devia De quando Dô umas respostas sacais Enfim Foi quando Terminou Essa 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 máfia Que eu estive nela Participando dela Usei Usei Porque O povo Ele não queria Também uma pessoa Que defendesse ele Eles queriam o dinheiro Então eu as vezes Eu tinha uma tranquilidade Eu as vezes Eu dava um discurso Na câmara Que eu não ligava não O que ia acontecer depois Sabe por quê? Porque eu tinha um eleitor Lá em casa Quando eu terminava Eu fazia Não tem problema não Porque os eleitores Estão tudo dormindo Quando o cabra dizia Que eu tinha Um eleitor fantasma Eu dizia assim Esse cabra é muito imbecil Porque o cabra tem que ter cabeça Só quem sabe Ei bolinha Sabe? Porque o cabra O gordinho é competente A gente trabalhar De manhã Principalmente de noite A gente começava a trabalhar De 100 horas da noite Terminava Da 4 horas da manhã E olha quem bateu Tudo na máquina Foi bolinha Que fez tudo Tudo, tudo E o segredo Para guardar Sabe? Você não dorme direito Um pedaço no canto Outro pedaço no outro Para que Sabe? E você tem que contar Pelo menos aos seus parentes Aqueles parentes Que depois dá prejuízo a você Todos os parentes Que me deram prejuízo Sabiam Lógico, né? Tinha que estar tudo Não era enganado Participava também Na bela família Não Assim Agora Ed falou uma coisa interessante Mas será eu só que tinha? Não Com certeza Outras pessoas tinham E tem E usou nessa eleição agora Nessa agora Aí qual é a sorte Que tem o país? O voto biométrico Não é a urna eletrônica Não A urna eletrônica é besteira Porque as pessoas votaram Urna eletrônica Você eliminou Uma forma de Burlar a lei Agora O voto na urna eletrônica Já foi provado Que pode também se mexer nele Então quando você falou Na urna eletrônica Ela não é confiável não Agora O voto biométrico Que a sua é digital E digital não existe Igual Não adianta Aí esse sim Aí vem Uma coisa interessante Que eu já disse lá atrás Até na turma do setor Porque eu só falo lá Eu disse que vai diminuir Olha a queda No número de eleitos Pronto Eu vou Olha por favor Quando escrever E quando falar Não esqueça de dizer isso O número de eleitor De barreiros Vai cair Consideravelmente Porque as pessoas Que fizeram Título de eleitor E tem ele guardado Até hoje em casa Não vai poder levar O eleitor Para fazer O recadastramento Com o dedo Polegar Biométrico Porque Não Não é fantasma É criaturas Feitas Ou seja Robô Robô Não tem digital Então Cai mais de 5 mil Votos de barreiros Aí é quando Vai provar O que eu estou dizendo Agora Que dia hoje Hoje é terça-feira Dia 3 de abril De 2013 Eu estou afirmando Aqui Que vai cair Consideravelmente O número de eleitor Em barreiros E uma das principais Suspeitas É justamente Esse estilo de eleitor Que está na mão De políticos Da cidade Caldílios E aí É quando nós Teremos Pela primeira vez Uma eleição Verdadeira Pela primeira vez Vamos ter uma eleição Verdadeira Não quer Não Limpa Não será não Porque o dinheiro Vai predominar ainda Nós estamos Criando uma geração Infelizmente Cibernética Para expor Coisa que Na verdade Está na lua Por exemplo Eu não consigo admitir Que Que um eleitor Que há 4 meses 6 meses atrás Estava dizendo Que o prefeito Era o melhor O homem do mundo Que era a melhor Pessoa do mundo E que de repente Passou a ser o pior Do mundo Porque mexeu com o filho dela É isso Não foi porque mexeu com a cidade Não Só com o filho Uma pessoa Quer dizer Que interesse Esse coletivo Ou único Entendeu agora Então assim Eu vou dizer outra coisa A você Que você vai ficar Birmado O prefeito De Barreiros Ele Ele pessoa Com a formação Genética Que ele tem Dele Cabelo Olho Orelha Dente Boca Vai entendendo O que eu estou falando Ele Quer fazer um bom governo Porque ele quer brincar De governo E fazer um governo bom Toda pessoa Especial Ela gosta de fazer coisas Para elas especiais Certo? No entanto Ele não vai conseguir Porque ele não consegue Dominar a prefeitura A prefeitura É mandada Por pessoas Fora dela E o pior As pessoas Estão muito erradas Em criticar Mas muito mesmo Esperem Porque o pior Vem aí O pior Vem aí Você Contabiliza aí Um governo do estado Que não quer mais negócio O apoio do governador Já não quer mais Se baseie No plano de governo Pegue Na turma do setor Que é o único Que tem credibilidade E coloque Cada página Todo mês Cada página Do plano de governo Que foi apresentado Ao povo de Barreiro Que política Para mim é assim Ela voga Pelo programa De governo Que o cara faz Então não precisa Criticar A, B, C ou D Pigmeu Pigmenta Pigmota Porque é uma história Por exemplo Em brigas amorosas Sabe Ou seja Briga de marido e mulher Ninguém bota a colher Certo Então é melhor Falar assim Vamos aguardar Vamos aguardar O que é que vai acontecer De fato De fato E de direito É Culpar a Câmara Não Ninguém O vereador Não tem satisfação Andar ninguém não Nenhum vereador Que está aí Você sabe Quantos vereadores Teve que tirar Em pé Consignado A família Para se eleger Ali Para estar ali Muitos Você sabe Quantos vereadores Gastaram Eu gastei Também Eu gastei Sabe A minha mulher Ficando Também já gastou Porque para ganhar Tem que fazer isso Vai perguntar ali embaixo Quanto é que ele gastou Vai perguntar Geraldi Quanto é que ele gastou Qual é a satisfação Que tem para dar o povo Me diga Satisfação de que Agora Aí você diz assim Ganha o que com isso Espera aí A vaidade A vaidade Não ganha Porque o salário é pouco Aí você olha Não vou botar um carro Vou locar Vou locar um carro Que essa é uma parte Que eu vou falar lá na frente Vou locar um carro Um carro Vou botar um carro na prefeitura Para fazer um salário O dinheiro de vereador É amaldiçoado Porque todo mundo sabe Que ele recebe dia 20 Todo mundo sabe Que ele recebe dia 20 E o cara Para se acordar E dizer Eu sou representante do povo Ele tem que ter O sentimento do povo Por mais que o povo O transforme Em outra pessoa Eu Estou aqui dando Esse depoimento E o foco É O voto Eu vim falar do voto Mas eu não poderia Eu vim falar do voto E terminar Ele com o voto biométrico Sem citar Fatos Para a gente não perder O foco Fica aí um material Que você quiser Pode Pode colocar na íntegra Porque quem tiver saco Para ouvir Ele todinho Escuta Que é Uma parte De um depoimento Que está aqui gravado E que aconteceu Foi um fato Hoje não existe Mais nenhum título desse Em relação a mim Eu não tenho não E aliás Nunca tive Na minha casa Guardada Com nenhum deles Sempre tive Na casa das pessoas E hoje A maior prova Que tem É a diminuição Dos eleitores Que o barreiro vai ter E desafio 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 Quem quer que seja Para apostar Para provar Que vai ter Um Amai Ou pelo menos o mesmo Eu pelo menos Tive a coragem De relatar esse fato Para que Novas gerações Não essa A geração de 10 anos De idade 12, 13, 14 Ela possa talvez Ler meu livro E tirar uma Uma conclusão Que o que vale a pena É a verdade As vezes você pode Se unir ao seu inimigo Mas para você fazer O que você Pretende fazer Não fazer o que O seu inimigo Quer que faça Pedro e vamos fazer Um bate-bola Aqui agora Vamos lá Deus Tudo na vida De uma pessoa Família Minha mãe Meu filho segundo E minha esposa Política A verdade E o cumprimento Da verdade Certo Dever de todo Fazer o certo Errado Errado É não fazer o certo Jamais Jamais farei O mal A quem quer que seja Sempre Sempre determinado Com a verdade Na minha frente Pedro e eu É a melhor coisa Do mundo Ser Pedro e eu